Então se tu entrar debaixo dela tu vai ver o caminho certinho Cimentando o Guaraná daqui pessoal Tuxaua Tem gosto de baré Não tem? É verdade Muito bom o Guaraná daqui Aqui o sistema é bruto Olha o tamanho do peixe É muita fartura aqui Pialzinho que eu ajudei a limpar Nem fimei pra você Olha aqui Que pial bruto Já tá aqui também esperando temperinho E aí tilindos e tilindas Hoje dia 24 de agosto de 2022 Às 4 horas da manhã Estamos deixando aqui a nossa cidade Campo dos Goitacás, RJ Em direção a outro estado Não vou falar agora pra não estragar a surpresa né E desde já convido todos vocês para nos acompanharem Eu tô na companhia de amor O Prêmio São Pesca Que é o meu esposo Tá aqui ó Tá tudo escuro ainda Porque o sol ainda não nasceu Então vamos que vamos E no decorrer de toda viagem Já vou dizendo Que não é muito perto Mas eu vou mostrando pra vocês aí Que de repente alguém Queira se aventurar Pra pegar uns peixe brutos Fazer como nós Então vocês vão acompanhar Tá bom pessoal Vamos que vamos Com muita fé Sabedoria E saúde Na mão de papai do céu Passando agora na cidade de Italva Continuamos na BR 356 Passando na cidade de Itaperuna Um abraço a todos aí Que nos seguem E muito obrigado pelo carinho Se eu pudesse parar ali Na casa de cada um de vocês Pra tomar um cafezinho Dar um abraço Passando por Italvo Cardoso Moreira E agora passando aqui em Itaperuna Vamos seguindo com Jesus Saímos de Muriaé Agora destino para Belo Horizonte E agora passando aqui em Itaperuna Trânsito lento, provavelmente aconteceu alguma coisa lá na frente. A gente está saindo de Belo Horizonte e indo para Nova Serrana. Vamos ver quanto tempo vai ficar por aqui. Agora é paciência. Primeira parada pessoal, já abastecemos a bichinha. A Mô está batendo a boquinha ali, para daqui a pouco a gente seguir viajando. Vamos que vamos! Mais um pedágio e olha que a gente nem chegou em Nova Serrana ainda. Tem que preparar o bolsinho pessoal, para pagar pedágio. Além do combustível, da revisão do... Dois anos se preparando. É verdade. Além do combustível, além da manutenção do carro, troca de óleo, essas coisas. A gente também tem que guardar dinheirinho para pedágio. Mas vamos que vamos! Meus amores, decidimos parar um pouco para poder descansar. E depois seguir viagem. A gente ainda continua na BR-262 e a gente vai ao destino da BR-452. que fica entre Araxá e Uberlândia. Nós estamos passando esse local. A gente vai esperar um pouquinho e depois seguir viagem. a Amor está lá na carroceria pessoal. Amor está lá na carroceria pessoal. Bom pessoal, estamos aqui ainda. A Amor está aqui está escondidinha. A Amor está escondidinha. Tadinho está deitado lá na carroceria, um pedacinho. E já são três horas da manhã e a gente aqui vai fazer uma oração para a gente continuar a viagem. Mas eu estou achando que a gente parou em um lugar seguro. sabe pessoal, ali tem a polícia federal e aqui tem um posto, não sei se dá para vocês verem. E está repleto de caminhões paradas. Não sei se a gente consegue sair daqui porque são muitos caminhões. Olha só pessoal, está vendo esses brilhinhos aí? São tudo caminhões que estão parados. O posto, o posto de gasolina é para lá, mas é tudo cheio. Está ouvindo o barulho de caminhões vingando e a polícia federal ele é atrás. Não dá para ver muito bem, mas deu para entender. Mais uma parada para abastecer. A nossa branquinha está aqui e amor foi ali ver se acha um cafezinho para nós. Olha os pássaros pessoal. Estão vendo? Que lindinho né? Sinal está amanhecendo. Estão ali ó. Olha. Cinco e meia da manhã e continuamos aqui na BR 452, acabamos de passar pelo Rio Araguaia. Lembrei até de ser o Nilvi que já pescou muito nesse Rio e acredito que um de vocês que estejam assistindo esse vídeo também. Passando, a gente vai chegar em Uberlândia né amor? É. Em Uberlândia pegar, eu acho que é Chapatuba? Chacoau. Esqueci o nome, depois eu dou uma olhada aqui. Chacoau. Vocês estão curiosos para saber onde nós vamos né? Vamos. Nós estamos seguindo com o Papai do Céu e vocês juntinho com a gente. Vamos que vamos. Vamos. Passou. Ah amor, vocês vão fazer isso sacanagem mesmo? Não não amor. Ah, vocês vão fazer melhor ó. Sacanagem aqui ó. Havana. 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 O fim está um pouco sujo aí. Ainda estão na estrada. Direção Cuiabá. Não quero da corrida. Não quero da corrida. Aparecida com um. Tão camps. B Licatiéio. Havana. O tempo está dança entre metade e cipulada. C via 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 Estamos ainda na estrada, passamos de Cuiabá E aí está curioso para saber para onde nós estamos indo? Eu imagino que estão curiosos Mas vocês vão aguentar mais um pouquinho Vamos seguindo viagem A gente fez igual a outra vez A gente está pegando estrada A gente vai até a hora que vai escurecendo Até mais um pouco, até chegar um posto para abastecer Ali a gente repousa um pouquinho Dentro do carro mesmo, eu fico na cabine Amor fica na carroceria E ali a gente passa uns momentinhos de descanso E assim, juntinho com a Pai do Céu A gente volta a pegar a estrada A gente saiu da nossa cidade dia 24 Hoje é dia 26 de agosto de 2022 E estamos seguindo Não temos muita precisão Se a gente vai chegar hoje no nosso destino Mas vamos seguindo Está faltando pouco agora Vamos dizer que a gente já está mais da metade do caminho Então vamos que vamos Pessoal, dei uma parada aqui na BR Olha o que eu estou vendo Avestruz Nunca vi essa ave de perto Tem muitas avestruz aqui Mas só que não tem nada assim que impeça Que é lavar para a BR Olha, parei o carro ali Só para filmar Mas são muitas Eu não sei se essa ave pode me atacar Porque eu estou com medo Olha, vou puxar um zoom aqui com a câmera do celular Olha, elas estão Sabe o que? Comendo Aqui provavelmente foi uma plantação de milho Que aqui na região tem muito Olha, a gente está saindo da região matogrossense E olha, cheio de avestruz aqui nessa área Que era uma plantação de milho Olha lá, quantas Vou seguir viagem Vamos que vamos Baçana, preservação indígena Olha só Pura mata Coisa linda Coisa linda O pessoal está dando manutenção aqui na BR Que as árvores vão fechando a estrada E dando manutenção Que as árvores vão fechando a estrada Olha, 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 que as árvores vão fechando a estrada Eu tô aqui, ó, no Rio Jacina, e a gente tá em Rondônia, pescando, tá bom? Nós levamos três dias viajando com o nosso guerreiro aqui, ó. E vamos que vamos pegar peixe-brua. Olha aí, pessoal, quem não conhece, ó, babassu, olha que coisa mais linda. Vou chegar perto aqui. Vou pular aqui os machinhos. Ó, tem machicho aqui, ó. Ah! Olha ali. Castanho do Pará? Conheço. Olha aqui, pessoal. Que lindo. Tem várias propriedades medicinais. Mas olha só, a ornamentação também é linda, né? Além dos benefícios que ela nos traz. Esse aqui é o tucumã, ó. Esse aqui, pena que não tá bem, no tempo, tá esperando mais uns dias pra amadurecer. Pode comer? Pra comer, excelente. Só que o papagaio, a maritá, a carara, ele chegou primeiro aqui, ó. Aí ele deu uma ruída aqui, mas ainda ele tem carne... Eu vou experimentar. Primeira, experimenta pra tu ver o que é bom. Esse aí é o seu Paulo, pessoal. Nós estamos aqui na casa dele, o seu Paulo e a esposa aqui. Ai, que lindo é ela, gente? Olha aqui, olha pra mim, lindona. Deixa assim, Paraná, Porto, Verde e Rondônia. Eu vou experimentar. Vou experimentar, pessoal, junto com vocês. Pera aí. É que esse lado aqui tá um pouco verde, né? Não é assim mesmo. Ele mata a fome isso aí, tá? Não gostou muito, não. Mas porque não tá bom, né? Faz lembrar, sabe o quê? Ai, meu Deus. Abricó. Vocês conhecem? Não, também não. Abricó. Vocês conhecem aí na região de vocês. Porque na minha tem. Faz lembrar que tem um pouquinho da cica. Mas tá um pouco verde, né? A coloração é bom pra saúde? Deve ser, né? Eu sei que sustenta. Isso aí sustenta demais. É gordão, hein? Olha o cacho lá em cima. Ó, pessoal, ó. Tá vendo? É uma massinha, ó. Eles disseram que as avem adoram, né? Eita, pede pra comer uma hora picolé de tucumã. Mas eu vou confessar que eu não gostei muito, não. Não, mas é porque não tá bom. É. Porque não tem... Tu procura uma hora lá picolé de tucumã, pra tu ver que coisa boa. Picolé de tucumã. Só aqui que eu vou encontrar, né? Não, mas pra lá já tem, já. Já tem? Então, olha aí, ó. Olha aqui o pé aqui, ó. Foca ali, né? Ó. Olha como é que tá ali, ó. Olha que lindo. Olha só, pessoal, Raul. Isso aqui tudo é tucumã. Essas árvores aqui é a maioria, ó. Aqui, ó. Tudo da região... Região Rondô. É Norte. Rondônia. Olha que lindo, pessoal. Vinagreiro. Vinagreira. É. Dobrei a língua, hein? É um trabalhinho. Deixa eu ver. Pode comer também. É, usa em salada, pessoal. Azedo, né? Azedo e lembra o vinagre. Azedinho e lembra o vinagre. Usa em salada. Não sei se usa em salada, isso aqui. Olha só. Esse lado da balsa fazia. E essa eu gostei. Esse aqui é bom. Essa eu gostei. Azedinho, né? É. Aqui o sistema é bruto, ó. Olha o tamanho do peixe. E aqui? Mostra aqui. Olha o tamanho desse aqui. Nossa, mãe. Certinho. Ah, é sério mesmo. Vai pra onde? É Vinicius, né? Seu nome? Isso. Oi, Vinicius. Olha. Tá igual a bandeja, ó. Vinicius, você que pegou essa bruta, Vinicius. Vai bato o sal. É, Vinicius. Olha aqui. Olha aqui o tamanho, pessoal. Eu também peguei uma. Olha aqui a minha. Eu só não sei não. É a Zota, vai eu não pego. Eu não sei que pego. Não. Olha eu não. Linda, linda. Parabéns. Parabéns. Eu nunca peguei aqui. Olha. Não tem um castanho. Muito lindo, gente. Um buriçozinho aqui. Aqui, olha. Esse aqui é um buriço de castanha. Será que a gente encontra alguma onça? Esse aqui é um buriço de castanha. Ah, é? E tem castanha dentro, será? Não. Não sei. Eu acho que ela já está velha. Já. Tem castanha aí dentro, mas ela é velha. E é duro, mano. Não, ela não tem muito facilidade. Olha em cima da raiz aí. Errei feio, hein? Errei feio. Olha que lindo. Eu estou filmando, tem problema? Não. Eu estou construindo aqui uma cozinha. Vou fazer o piso. Vou forrar todas essas parentes. Porque aqui vai ser a cozinha onde a gente vai montar a cozinha. Ah, o fogão, a lenha. A cozinha da... Show, hein? A cozinha da... Olha, só entrando uma casinha de madeira. Show. Olha que coisa. Capricha, hein? Ah, eu não digo até comer um paulito. Se vira. Pede bremilhos para cortar. Olha que lindo. Aqui é o nosso local. Bem rústico, né? É o nosso local de dormir. Descansar, tarde. Porque aqui é fresquinho. É, menina. Daí, aí tu entra aqui de baixo. É, olha. Ele que fez? Ele que fez. Nossa. Ele tirou a madeira. Que perfeição. Olha ali para você ver. Olha aqui o pé de abacaxi. Que lindo. Deus abençoe. Não deu mais. Não deu. Aí aqui ele está fazendo... Deve ter muito peixe bruto aqui, hein? Aqui tem o cirarucu aqui. Nossa, mãe. Onde você vai, Thor? Thor está ali, ó. Onde você vai, Thor? Identificou alguma coisa, Thor. É, que riqueza. Alguma coisa está fazendo barulho ali que ele quer ver o que é. Ele é assim. Ele vai fechar aqui. Para você fechar aqui, ó. É um poço. Você enfia um pau aqui. Três metros aqui. Três metros lá para baixo? Três metros aí para baixo. Riqueza. A nossa saúde é o babassu. Mas como que a gente faz isso? Eu vou te mostrar o pó que eu tenho lá em casa. Que eu tenho tirado dessa filha. Ah, faz um pó? Faz um pó. E é um copolato para você. Ah, tipo cacau? Não. O dia que você está cansado. Hã. Você trabalhou muito. Seu corpo está esgotado. Hã. Você faz um migal daquele e levanta. Toma aqui. Gente. O caju daqui é coisa mais linda. Olha aqui. Os bichinhos que furam ela. Que sabem a vitamina que estão no alberto. A minha esposa falou assim. Não, nós vamos para lá. Aí tu trabalha um pouquinho lá com ele. Tu compra uma terra lá. E nós vamos para o mato de novo. Ele já está produzindo. Está produzindo. Já está produzindo desse tamanhinho. Já o do mato. Meu amigo. Eles viram. Vai dar lá em cima. E não. Rapaz, é grande demais para você tirar. Para você subir. Agora nós vamos fazer o que? Agora nós vamos pegar ali os cocos. Tem que juntar o coco. Saber qual é o coco que está bom. Para a gente poder tirar o gongo. Tira o gongo. E o gongo é bom para quê? Para pegar piau. Tudo quanto é tipo de peixe. Pega? É, pega. Porque ele é. Ele tem tipo um óleozinho assim. É tipo você pegar um coco. Você bate um coco ali. Aí é tipo um coco. Quer ver? Tu vai ver. Então vamos lá. Ele é bem branquinho. Olha o coco. Eu já tenho um lugar específico aqui. Tudo ajeitadinho. Só para tirar ele. Olha aqui. E essa aqui que é a palha que sobe lá. É dessa daqui. A que o senhor fez. Essa aqui. Você tira essa palha aqui. Para cobrir lá. E essa aqui também. Só que essa daqui é outro jeito. Essa aqui não. Essa aqui você abre ela. Essa aí que ficou lá. Que negócio bonito que o senhor fez. É. É dessa aqui. Você abre ela aqui. Você abre ela. Você vai abrindo ela. É engraçado mesmo. Você vai abrindo ela. Essa aqui é a palha de abrir. Aí você abre ela. Vai abrindo ela. Para cobrir. E essa aqui você corta bem aqui. Assim e vai batendo. Tá show. É. Essa aqui é para estaca. Essa árvore zona aqui. É só para estaca. É boa. É uma madeira que chão, água. Tudo ela não acaba não. Não estraga não. Esse aqui é o piquial. 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 E essa aqui é outra árvore danada. De dura. Essa aqui não é. Essa aqui até não acaba. Não acaba. Essa aqui é o IP. IP. É. Esse IP aqui é duro. É forte. Nossa. Eu não derrubo ele por causa da flor. Dá uma florada linda. Linda, linda. É. Vamos lá ver o babassu. Vamos lá. Vamos pegar o babassu aqui. Eu posso andar descalço aqui. Tranquilo. Pode andar descalço aqui. Pode andar tranquilo aqui. No meio de mata desce meu pai. Não. Aqui não. Não. Aqui não vai curar o babassu. Não. Não. Aqui já tem um banquinho. Já. Já tem um. Aí você escolhe o coco. Aqui ele já está descascado. Sim. Ele não tem mais casco aqui. Quando você vê ele furado assim. Não adianta tu pegar. Porque o bicho já saiu. Já saiu. É. Esse buraquinho aqui significa que o bichinho já saiu. Já saiu de dentro dele. É. Esse buraquinho. No caso ele sai. Ele sai. Ele sai. Ele cria dentro do coco. Cria dentro do coco. Vira um besouro. E vai embora. E vai embora. Aí tu vem aqui assim. Tu vai procurando aqui. Tu vai procurando aqui. Aí tu já acha o coco aqui. Vai achando esse coquinho aqui. A paca. A paca. Ela faz um montinho de coco. Daquele montinho que a paca comeu. É o lugar que mais tem. O que mais tem o gongo. O gongo. É. Porque ela descasca o coco. Aí o bichinho fica mais fácil dele botar o ovo. Aqui dentro. Esse aqui é interessante. Isso aqui é bem legal com índio. Porque a gente mesmo não ia aprender nunca. Aí você vem aqui. Aqui já tem os tronquinhos aqui para você sentar. Vamos ver. Aí você já senta aqui. Aí você pega aqui. Mas é duro. Não. Ele é duro. 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 Duro mesmo. Ele não. Tem que ser um gongo. Um peixe para compensar. Ah. Nada. Aqui tu perde um monte de gongo. Aí ó. O que que tem. Por que que eu sei que tem o bichinho aqui dentro. Esse pó aqui ó. Tem um pó. Tem um pozinho. Aí tu joga o pó fora aqui ó. Ah saiu mesmo lá. Aqui ó. Saiu o gongo. Esse aqui que é o gongo. O gongo. Aí tu pega esse aqui e põe no anzal. Pronto. É o gongo do? Do coco de babassu. Babassu. E tem mais de um? Tem três. Tem três. Aí ó. Três. Três. Em um coco tem três. Em um coco tem três. Tá. Aí tem coco que dá só um. Tem coco que não dá nenhum. Porque já foi embora. Aí você bate aqui assim ó. Você vai batendo ele vai saindo. Hoje a mulher vai fazer a pesca dela com isso aqui ó. Aí tu pega ele aqui. Guarda ele aqui. É isso aí que o povo come também? Isso aqui o povo come. Isso aqui o índio come. Isso aqui demais. Come demais. O índio gosta de comer. Aham. Aí ó. Como é que é. Isso é branquinho igual um coco. Igual um coco. Aí ó. É. Aí você vem aqui só. Aí ó. Eu já tenho ó aqui o tanto que eu já tirei ó. É mesmo. É. Tirei um monte aqui ó. Tirou pro subir e suou. Foi. Aí eu já deixo aqui um pouquinho pra sentar. E outro pouquinho pra mim cortar. Aí você já vem aqui. Já vem inseto aqui ó. É. Agora vamos colar aqui e mulher vai fazer aquela pescaria dela. que é isso? Aqui ó. Se come palmito fresco. Olha só. Ela tá aqui lavando, preparando pra fazer um refogado. É isso? Refogado de palmito. Que show vai ser minha primeira vez. Eu gosto muito. Palmito de Tucumã. De Tucumã né. Eu nunca comi palmito fresco não. Só aqueles em conserva. Olha eu gosto. Agora esse aí vai ser eu acho excepcional. Mas esse aqui também eu gosto em conserva. É. Mantenho até 15 dias na geladeira ele. Olha. Na sal doura né. Refogado de palmito. Você colocou o que aí pra refogar? Só sal e alho. E a cebola que tá. Aham. Sal, alho e cebola. Hum. Olha só pessoal. Tão assando um peixinho aqui. Tá borbulhando já. Olha que delícia. Pirapitinga né. Esse peixe. É. Gente do céu. Vou experimentar um peixe desse pela primeira vez. Aqui é muita partura. Olha aqui. Que pial bruto. Já tá aqui também esperando o temperinho. Aí vocês podem estar perguntando. Foi você que capturou essas maravilhas? Não. Foi eu. Foi sabe quem? O Vinícius. Aqui ó. Ele que pega peixe bruto. Também tem um canal no YouTube. Qual é o nome do seu canal? É. Paulo Vinícius. Paulo Vinícius. Aí. Dá uma passadinha lá. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. Tá bom pessoal? Só tem pesca bruta hein. E muitas dicas pra vocês. Olha só. O Vinícius terminou de fazer o peixe bruto dele ó. Gente do céu. Vocês tem que saber qual o cheiro que tá aqui. Tá de parabéns hein Vinícius. Além de pegar o peixe bruto. Foi lá. Vinícius também prepara o peixe ó. Ah menino sou. A mão não perdeu ó. A oportunidade. A costela dela aqui ó. Coisa boa. Será que você vai conseguir pegar uma bruta igual que o Vinícius pegou? É muito difícil. Só pra quem tem a manha mesmo. Aí Vinícius. Nada. Você pegou ela com qual isca Vinícius? Minhoca sul. Minhoca sul. Olha só. Olha só pessoal. Vou pôr a carne ó. Direito? Tem. Não sei se vocês viram. Então se tu entrar debaixo dela tu vai ver o caminho certinho. Cimentando o Guaraná daqui pessoal. Tuxaua. Tem gosto de baré. Não tem? Tem. É verdade. Muito bom o Guaraná daqui. Hum. Olha as araras aí pessoal. Que coisa linda. Isso está dando pra vocês verem. Olha. Você vai botar a senha? Olha ali que coisa linda. Você vai botar a senha? Você vai pegar um pequeno? Não. Não vai. Não vai. Ah não. Não pega. Vou lá. Olha. Olha o que tem dentro. Tá. Não sei. Ela tem que ser que eu botei. Ela tem que ser que eu botei. Ela tem que comer pra ela. Não sei se eu botei. Não sei se eu botei. Tchau, tchau.